Não é maconha, tá? Aí, a gente foi fazer um reality, que pra mim foi o fim, assim, foi onde acabou o programa mesmo. Ah, é? Que chamava Largadas e Peladas. Ah, lembro, lembro. Que pra mim é uma baixaria, aquilo ali, eu falei, eu não vou gravar isso, já aviso agora que eu não vou gravar. E aí, eles botavam as meninas, meu, num puta frio, gelado, gelado na água, água que eles nem sabiam de onde vinha, nas brincadeiras as meninas ficavam tudo pelada, pegando as coisas, eu falava, meu, isso aqui é um absurdo. Só que eu tinha síndrome do pane, e eu não podia dormir sozinha. E como eu era apresentadora, junto com o Lucas, eu não podia estar perto das meninas, porque assim, eu não podia saber quem ia ganhar a prova, quem não ia, tal, tal, tal. Porque no fundo, eles já sabiam, eu não sabia de nada. E aí, o diretor virou e falou assim, e aí o Bolinha também, porque assim, o Bolinha devia ter uma pressão gigante na cabeça dele também. Que é uma escala, né? Que é uma escala, o cara começa a ficar sensado. Vai estourando as pontas mais fracas, né? É, e o Bolinha também tomava, né? Como todo mundo. E aí, embora ele tenha, às vezes, sido um jeito estúpido, um jeito que ele poderia, só que eu sei, eu entendo hoje, que, meu, talvez ele tenha passado uma puta nervoso ali, sabe? A pressão que estava em cima dele. É diferente do cara que te humilha, do cara que é arrogante, do cara que é mala, do cara que é escroto, é diferente. Aí, o Bolinha falou assim, ó, a Carol vai dormir num quarto isolada das meninas, ela vai dormir pra lá. Só que ele não fez isso com a intenção, eu tenho certeza disso, que o Bolinha não fez com a intenção de me fazer mal, né? E aí, eu cheguei e fui pra esse quarto, e cara, era um quarto amarelo, minúsculo, tipo, pequenininho assim, né? E eu tinha síndrome do pânico, e eu comecei a ficar desesperada, porque não tinha ninguém, era uma fazenda escura, as meninas, todo mundo estava pra lá, o pessoal da produção, e eu sozinha. E começou a me dar um pânico o negócio, falei, meu, aí eu comecei a tomar remédio. E dá-lhe remédio, dá-lhe remédio. Eu comecei a passar mal, comecei a ter tremedeira, chorar, quase desmaiar, e a produção veio, veio dois produtores e tal. E aí, eu peguei no outro dia e falei, eu quero ir embora, eu quero me demitir, eu tipo assim, eu quero a minha demissão, porque eu quero ir embora mesmo. Caramba. Aí, o que aconteceu? Naquele dia, o Emílio virou pra mim no palco e falou assim, naquele dia, depois de mó tempo, ele falou assim, vem cá, você tá tomando remédio? Eu não quero que você tome remédio. O Emílio falou. Como ele falou? Justamente, alguém foi lá com a intenção de me ferrar, de fazer fofoquinha, porque lá tava cheio de fofoqueiro também, que era um antro de maldade de fofoca ali na roda ali. Foi contar pro Emílio. E o Emílio, ao invés de pegar essa informação e rebater em mim, não. Ele pegou e falou assim, vem cá, você tá tomando remédio? Fala pra mim, eu não quero ver você fazendo isso. Naquele dia, meu olho encheu de lágrima, porque eu falei, pô, o Emílio, veio me perguntar isso, um cara que nem precisava me perguntar. Sendo que os outros, grande parte, nem me perguntaram se eu tô bem. É. Eu fiquei offline no flat, pô, ninguém me ligou. Cara. Do programa, às vezes, você tava viva, você tava bem, entendeu? E o Emílio veio e perguntou. E aí, eu gravei aquilo, eu falei, meu, tal. E aí, eu tenho um carinho pelo Emílio. É, eu acho que ele tem um pouco de raiva de mim, talvez, assim, por eu, não sei, ter bronca, raiva, não sei, por eu ter saído, talvez, na época, tal. Mas, enfim, fica aqui a minha admiração por ele. E aí, depois, como é que foi a minha reviravolta? E aí que eu falo de superação. Aí eu fui nesse... Só pra localizar, aquilo que aconteceu com o diretor, isso veio depois do Lagados e Pelados? Não, o diretor acontecia todo dia, toda hora. Meu, o cara era biruta, entendeu? Não é que, ah, não, ele fazia isso por quê? Porque ele é biruta, ele é realmente um cara que precisa se tratar. E você viu algumas situações dessas com outras paniquetes? Muitas, 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 essa daí do... Desculpa falar com respeito... De falar do cu da... Ele falou, na frente de todo mundo, a menina chorou, ela chorou, ela desabou de chorar. Várias vezes eu vi ele batendo na bunda das meninas, de várias meninas. Todas as meninas saíram de lá com o psicológico abalado. Só que tem umas que não falam, meu, essa é a diferença. A Gabi falou aqui de tirar o pé pra fora no camarim ou atrás do camarim, alguma coisa assim.